Hoje é o nosso segundo dia aqui em Canela e nós vamos conhecer hoje o Parque do Caracol. E nós vamos mostrar para vocês tudo a respeito desse lugar cheio de natureza. E aqui a entrada é R$ 20,00 a assinatura de crédito, então tem muita possibilidade para você conhecer. Ainda tem os bondinhos aéreos e uma plataforma que você entra de vidro e sobe e consegue ter uma visão panorâmica da cascata. Olha lá o elevador. É. Gostei daquela touca lá. Compras, Júnior. Não, mas eu quero ver outras. Você gostou, comprou? Eu quero que eu toquei muito. Aqui vem o chapéu desse aqui. Comprar o índio dele. Comprar o índio dele. Você gostou também. Gostou? Gostei. Só que a... Bota em chaveira é grande, né? É, chaveira é um índio. Cara, essa meia aqui deve ser bem quentinha. Essa daqui é para ir no Snowland. Isso aqui é para o Natal. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tem touca mais querida? Sim, tem mais querida. Mais querida. Tem assim, assim... E quanto que está essa? Ah, 25? 25. 25 com a borna também? E a luva? Tem luva também? Tem, estou para o ladinho ali. Ficou bonito, não é? Essas aqui, não é? Lindo, viu? Gostei desse aqui. Queria dar para a Duda. Olha, gente, que legal a semente para plantar. Vocês que gostam de plantas, vocês gostariam como eu amo. Olha, essa daqui... Olha, Lila. É de que é isso aí? Vem explicando toda a gente como é que faz. Nossa, muito legal. Vem lá. Caramba, que é na caixinha. Na caixinha. Para dar de presente. Mas essa é a semente de quê? Ah, e tem vários. Tem acho que hortência. Boné de couro, olha. De couro. Gostei desse aqui, de canela. Gostei de experimentar ele. Aí eu vi um ímã de geladeira aqui. Muito bonito, que eu tenho uma mini coração. Aí... Né, dos lugares que a gente já foi. Vou pedir, né? Aí eu vou comprar. Vou levar essa daqui. E uma luva também. A luva para o senhor seria essa daqui, ó. Que é o que serve melhor em homem. Tem uma aberta aqui para provar. Pode provar. O senhor me indica alguma? Sim. Quem vai fazer isso? Isso aí. E aí, tá bom? Várias canecas. Amo caneca. E aqui tem tudo, ó. É, mostra os pontos. Ah, aqui o globinho de neve. Olha, meus dois. Tem até aqueles copinhos de bebida. Tem algum negócio de gramado? Pode estar melhor. Ah, tem aqui. Não sei se ainda tem. Ah, é. Eu ia dizer. Podia ser que não se errasse mais. Olha, tem de canela. E de gramado. Eu vou de canela, que eu vou levar essa aí de gramado. Esse aí, gente, é o elevador, né, amor? É a plataforma. É a plataforma lá em cima de vidro. A gente sobe. Daqui a pouco nós vamos lá ver. Daqui a pouco a gente vai lá. A gente só vai dar uma voltinha. Nesse verde maravilhoso. Né, amor? Apesar, amor, que daqui dá pra ver. Acho que a visão de lá é muito melhor, né? Mas daqui também a visão é boa. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas é fechado, querido. Aí, vamos lá. Se inscreva no canal. Gente, é muito importante quando vocês vierem, vocês virem com um sapato bem confortável. Uma bota que você já tenha costume de usar e não machuca o seu pé. É tênis confortável. Porque, gente, anda muito e aí você vai cansar, vai sujar, vai sujar, vai machucar o seu pé. Outra coisa, gente, eu tô vendo o quanto é importante o condicionamento físico, porque eu caminho e corro quase todos os dias. Tem dia que dá, né? Que molha, né? Que molha, né? Que tem explicação. Até a máscara, a máscara soa. A máscara toda molhada. Fica meio úmida as coisas. E o vento é bem gelado. Os olhos, eles ficam bem irritados por conta do vento. Mas a noite, né? Venta muito, é. É mais frio ainda. Eu acho que o frio em si nem é tão frio assim. Mas o vento, né? Que prejudica. Venta muito. E esse casaco aqui, olha, eu tô usando ele hoje pela primeira vez. E o Júnior usou o dele ontem, desse material. É. E eu percebi que ele esquenta bem. É. Ontem eu tava com uma segunda pele, um colete de pele e um sobretudo por cima. E ainda senti frio à noite. Hoje eu tô com camiseta e esse casaco aqui, mais esse lenço, né? Essa parte de mim. Então, é porque esse casaco aí, ele é... Tô me sentindo bem quentinho. Ele corta o vento, ele não deixa o vento passar. Mas é bem frio, gente. Por isso que esquenta. É, não pense que não é. É bem frio, o vento é bastante. A noite é impossível ficar sem touca, sem uva. Eu acho que... É... É muito esquivei, então não tem como. Então, fica a dica. É, mas se a gente veio pra cá, é pra passar frio mesmo. Ah, sim. Com certeza. Não é não? Ela já tá lá na frente. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Um letreiro aqui pra tirar foto, muito bonito. Tirar umas fotos aqui. Olha aí que lindo. Esse jardim aqui, ó. Olha lá lá. Olha aí, agora a gente tá de touca. De boina. Tá de touca, de boina. Tá bonito, hein? Gente, tá ventando. E aí é bom colocar essa... Essa touquinha aqui. Que aí o cabelo não vai ficar daquele jeito, né? Gente, outra coisa. Dá uma coriza na gente. Né, Albu? Não sei explicar. É. Mas para rápido. Dá uma coriza. Mas aqui é muito gostoso. Muito gostoso. Ainda tem que ver jardim, né, Albu? Tem. Deixa eu ir. Vamos explorar isso aqui tudo. Eu gosto de lugares assim, abertos. Frescos. Natureza. Eu prefiro parques assim. E aí, Albu? Eu prefiro parques assim. 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 Se inscreva no canal. 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 Para que eu vou lá no meio da água para tirar foto? O que vocês querem? Então o que é? Está certo. Quero acabar aqui para poder partir o Floribó. Tem um pierzinho ali, está vendo? Vamos lá ver. Não entre na água, claro que eu não vou entrar nessa água, gente. Se aqui fora está a 11 graus, imagina dentro dessa água aí. Chegamos agora aqui no Centro Histórico Ambiental do Parque Estadual do Caracol. Rafinha já está ali, na casinha. Vamos lá conhecer um pouquinho. Para quem gosta de história aí. Aqui, amor, aquele pássaro que nós vimos. Vermelho e preto ali. Não deu para filmar, não deu para filmar não, mas nós vimos esse pássaro aqui. É o quê? Tucano? Acho que sim. Aqui vem formando. É, 24 ali. Tucano do Bico Verde. Eu e o Rafa levamos um susto com esse bicho aqui. Mostrar aqui para vocês. E aí eu ia gostar, aqui embaixo de plantas. É. Olha só. Quando a gente entrou, levamos um susto aqui. Dá medo. Dá medo. Macaquinho. Viu? Filma, macaquinho. Nossa. Tá aqui empalhado. Foi bichinho de fora atropelado. Tá aqui na descrição, tá vendo? Triste, né? Esse aqui também, né? João, agora é lindo, tá vendo? É. Grande, né? Que nervoso. Nervoso. Bom, esses bichinhos foram todos atropelados. Tá vendo aqui na descrição? Triste, né? Tá ali falando. Oxi. Olha o bichinho dele. Tadinho. Epa, caralho. Então, gente, sair daqui a gente vai lá no Floribal. Deu calor agora. É adiantado. Terra mágica Floribal, né amor? Ó. Chegamos agora no... Terra mágica Floribal. Na entrada a gente já pode ver álcool gel, né? É. Dispositivo. É importante, né? Ter cuidado. Além da gente estar usando máscara, né? Tem que... Álcool gel. O zává. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto